Eu quero falar para vocês, quando eu digo para vocês que fazem parte da família Silvestre Maria, não esqueçam das máscaras, não esqueçam do álcool. Nós já estamos abaixando o fim. Eu não vou chegar aqui e ficar infernizando a vida de vocês, falando um monte de coisa para colocar as nossas cabeças, não sei como. Não. Tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado. Claro que tem que ter cuidado. Essa é a grande verdade. Nenhuma vacina dá 100% de certeza que vai nos... Não dá. Então, lá. Nenhuma também dá certeza que não vai ter efeito colateral. Nós sabemos disso. Mas temos que tomar que, pelo menos, nós vamos, se tiver essa gripe, nós vamos ter mais branda. Então, não faz mal. Vamos tomar a vacina tomando as nossas precauções. Mas isso é uma coisa que você tem que resolver. Não adianta ficar aqui brigando. É nada disso. Agora, saia sempre com a máscara, com álcool. Não tem ninguém por perto, você pode andar à vontade. Tem multidão? Bota a máscara. Botou a mão aí alguma coisa? Faça o óleo. Acabou. Cuide-se de você, dos seus, dos seus amigos e do mundo. É o que todo mundo fez. Nós vamos rapidinho sair definitivamente dessa pandemia. Não estamos no auge, não. Fiquem tranquilos. Eu não venho para cá para colocar minhoca na cabeça de ninguém, não. Tá bom? E vamos falar de imunidade como vocês pediram. E a doutora Valéria Monte Alto vai nos falar. Doutora Valéria, muito obrigada por ter atendido as nossas coisas. Fala um pouquinho de imunidade para a gente. Boa noite, Celeste Maria. Boa noite, produção. É um prazer estar aqui novamente para falar um pouco de saúde. E hoje nós vamos falar sobre como melhorar a imunidade. O que está se passando hoje? São muitas influências que não tinham costume de ocorrerem no verão. Nessa época, geralmente, é inverno. A Covid que está voltando aí com tudo, mesmo as pessoas vacinadas. Então, o que pode estar acontecendo? O que nós temos que pensar com isso? Temos que melhorar as condições de imunidade do nosso organismo. Não é só a vacina. A vacina não está dando conta do que era para ser. Evitar transmissão ou diminuir muitos sintomas. E não é bem assim. As mutações são muito constantes. E o que nós precisamos preocupar? Em fortalecer nosso sistema imunológico. Então, vamos falar um pouquinho sobre como fazemos isso. Primeiramente, uma das coisas mais importantes, um dos remédios mais baratos que nós temos, chama-se exercício físico. O nosso corpo necessita desse exercício. Ele melhora muito a imunidade. Nossos músculos, eles liberam mioquinas, que são substâncias. O nosso músculo é como se fosse uma glândula endócrina. Ele produz substâncias que são anti-inflamatórias, que são anti-envelhecimento, anti-demência, Alzheimer, melhora o diabetes. Então, é algo assim que é imprescindível. É fácil e as pessoas deviam ter essa consciência. Quem tem um aumento de peso, tem piores comorbidades, com maiores problemas na Covid, né? Então, é muito importante que a gente mantenha um exercício físico constante. Outra coisa, preocupar com o sono, a qualidade do sono. No sono, a gente repõe nossas energias, nós adquirimos uma memória, mas a gente fixa a memória. Nós fazemos uma detoxificação do nosso organismo. Então, nós temos que preocupar em ter um sono reparador, fazer uma higiene do sono. Então, são várias coisas que nós podemos evitar a luz branca, usar uns chazinhos mais calmantes, evitar fazer exercício físico à noite, entrar em contato de dia com o sol, com a luz do sol, com a claridade, para poder fazer um exercício, para poder ter o sono melhor à noite. Ou alguns fitoterápicos, ou o uso de melatonina é muito interessante para quem precisa, né? Outra coisa é o controle do estresse, que isso está causando muitos problemas. O estresse constante, que é o elevado cortisol, nos adoece. Ele diminui nossa imunidade. Então, ele diminui a produção dos nossos hormônios. É muito interessante que a gente consiga essa manutenção de... Não, essa... como se diz? É saber lidar com esse estresse, né? Nós estamos vivendo aí numa fase difícil, Mas o controle do estresse é muito interessante. Então, podemos fazer algo que nos dê prazer, como uma atividade no ar livre, uma meditação, uma oração, ouvir uma música. Tentar tirar um tempo para a gente fazer, chama aterramento. Então, aterramento é desintoxicação de aparelhos eletrônicos. Esse excesso de radiação eletromagnética está sendo muito deletérico para a gente. O aterramento é pisar no chão, pisar na grama, pisar na areia, na praia, caminhar descalço. Isso nos libera dessas energias que a gente recebe o tempo todo do Wi-Fi, da televisão, do 5G que está vindo por aí, que vai piorar um pouco mais ainda, né? Então, o controle do estresse é muito interessante. E uma alimentação favorável? Nada como excesso de industrializados, de farinha, de açúcar. Nós estamos ficando inflamados, né? E oxidados. O ideal é comer o mais natural possível, de preferência orgânicos. Sair um pouco do supermercado, ir para a feira, comprar comidas mais naturais, descascar ao invés de desembalar. É tudo muito prático, né? Comermos fast food, comer comidas prontas, mas isso está aumentando o peso, consequentemente inflamando as pessoas. Muitas substâncias químicas, muitos agrotóxicos. Então, isso é muito ruim também para a nossa imunidade, porque causa uma inflamação intestinal. Essa inflamação intestinal vai nos deixar com o intestino com menos integridade, porque as toxinas que deveriam ser liberadas nas fezes, elas vão entrar com essa falta de integridade da parede intestinal. As toxinas vão entrar na nossa corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, e o nosso organismo vai produzir anticorpos contra nós mesmos, que são as doenças autoimunes, que são, ao invés de termos anticorpos contra vírus, bactérias e tudo, nós estamos até com toxinas vindo de alimentos mal digeridos, devido a uma inflamação intestinal. Então, é muito importante. Uma das coisas que mais melhora a nossa imunidade é ter um bom ácido clorídrico. O que é o ácido clorídrico? É o que nós temos no estômago para digerir os alimentos. E só assim nós conseguiremos absorver os nutrientes dos alimentos. Então, o uso indiscriminado de frasóis, que diminuem essa produção de ácido, que bloqueiam a produção do ácido clorídrico, ela acaba piorando a nossa imunidade. Por quê? Porque o nosso ácido é o primeiro a nos proteger contra esses agressores externos. Ele ajuda a quebra dos alimentos, ele ajuda a digestão dos alimentos, para a gente absorver os nutrientes, e também ele é como se fosse, ele vai nos esterilizando, ele vai matando vírus, bactérias, fungos. A gente não come comidas estéreas, a gente come comidas com micro-organismos. E o ácido é capaz de nos proteger, de matá-los. Então, quando a gente tem pouco ácido, além de a gente não ter absorção de nutrientes que vão ajudar nos nossos anticorpos, na nossa imunidade, ainda vamos ter uma piora do nosso intestino, uma piora da inflamação e uma diminuição do nosso sistema imunológico. Tanto para problemas respiratórios, como doenças no geral. Então, é isso. Vamos pensar na vitamina D, vamos tomar sol. Se não tomar o sol, se não puder, temos que suplementar. Se não, é brincadeira da Covid. A vitamina D é um hormônio, e é muito importante para a gente. O zinco, ômega 3 é importantíssimo. Nós temos uma alimentação rica em ômega 6 e nada de ômega 3, que ele é anti-inflamatório. Então, o zinco, uma vitamina C constantemente, vamos usar limão, vamos usar frutas cítricas, vamos usar a vitamina D sempre. Geralmente, a gente vê nos exames, vamos ter algum acompanhamento médico para isso. Eu acho que tem muitas coisas interessantes aí para melhorarmos o nosso sistema e conseguimos passar por essa fase difícil aí dessas viroses. Ok? Um abraço a todos. Muito obrigada mais uma vez. Celeste Maria, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.